E se eu te disser que os Estados Unidos, Joe Biden, o governo, muitos, a marinha americana, já sabiam da tragédia do submarino e de que não existiam mais nenhum sobrevivente já no domingo, no dia do desaparecimento do submarino. Mas, permitiram e fizeram todas aquelas buscas, inclusive a própria marinha, como uma cortina de fumaça. Vocês acreditariam nisso? Bom, não sou eu que estou afirmando isso. São muitas pessoas importantes, inclusive uma grande jornalista da Fox News, Wall Street Journal e também o próprio James Cameron. Vamos lá que eu quero te mostrar sobre isso aqui, a grande realidade. Então, tudo não passou de uma busca falsa, esperanças falsas para todos, por exemplo, os familiares das pessoas que estavam ali dentro do submarino, o Titã. Isso é uma vergonha realmente, né gente? Isso mostra como que são os políticos, como que são, na verdade, esses governos que não estão preocupados com a vida realmente, né? Eles estão preocupados com a questão política, como se manter no poder, com os projetos políticos, etc. Qual foi a preocupação agora nesse caso, em tudo isso aqui sendo verdade, como aparentemente mostra, que é com os familiares das pessoas, dando falsas esperanças, fazendo contagem regressiva. E a imprensa, eu vendo sites, até sites que eu acompanho fazendo uma contagem regressiva. Faltam 24 horas para acabar o oxigênio, faltam 20 horas, faltam 18 horas, sabe? Fazendo uma contagem regressiva só para gerar aquele engajamento, aquela coisa toda, likes, etc. Com a tragédia que aconteceu, né? Então, é lógico, tem que noticiar, obviamente tem que noticiar as pessoas, os sites, os youtubers, todo mundo vive aí das visualizações, etc. Entendemos, é lógico, nós precisamos aqui da visualização também. Mas existem algumas coisas que nós vemos na grande imprensa que realmente nos causam nojo, né? Porque ficou fazendo uma contagem regressiva para acabar o oxigênio do Titã, né? E aí, a realidade é que a marinha dos Estados Unidos, segundo a jornalista Miranda Devine e tantos outros, o Wall Street Journal, já sabiam desde o início o que tinha acontecido. Que o submarino tinha implodido. E quando acontece essa implosão, gente, né? Ele vai para a explosão, vou usar um linguajar aqui bem simples, né? Vai tudo para fora, né? Explode, assim, explodiu. É o que conhecemos. A implosão, ela é para dentro, né? Para o centro. Então, as pessoas que estavam ali, teve uma morte ali, vamos dizer, instantânea e em dolor, né? Segundo os especialistas. Então, deu tempo de nada, tá? Devido à grande pressão que sofreu ali o submarino. Dê aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom, gente? Pessoal do Facebook, compartilhe, siga a página aí. E deixa a sua opinião, comente aqui. Você sabe quem recebeu um convite que deveria estar ali dentro desse... Algumas pessoas receberam convites, mas tem um especial agora que foi revelado. Sabe aquele youtuber famosíssimo, o MrBeast? Gente, o cara tem milhões e milhões e milhões e milhões de seguidores. Eu acho que é o maior youtuber que existe aí. E o trabalho dele, assim, é bem legal, realmente. Ajuda muitas pessoas. É um negócio, assim, fenomenal. E ele recebeu um convite para estar no Titã. Era para ele estar lá dentro. Só que ele recusou. Bom. Miranda Divine. A administração Biden sabia que o submarino Titã implodiu no domingo. Então, eles já sabiam. Mas, você deve pensar assim, esperou até hoje para torná-lo público. Até o dia que tornou público. Até o último dia. Você deve perguntar, pô, mas por que eles fizeram isso? Cortina de fumaça conveniente para o lançamento do chamado House Ways and Means de hoje, do testemunho do denunciante do IRS sobre a sabotagem do Departamento de Justiça americano na investigação de Hunter Biden. O filho de Joe Biden, né, que se fosse um filho de Trump... Vamos convenhamos, gente. Você não precisa gostar do Trump para concordar com isso. É só você ser honesto. Se fosse um filho de Trump, estaria preso já. O filho de Hunter Biden, aquele laptop, né, chamado Laptop do Inferno e tal, ele provou ali várias práticas criminosas de Hunter Biden e até envolvendo o próprio Joe Biden, tá? Muita coisa, muito material ali. O que aconteceu? O FBI, o Departamento de Justiça, um monte de gente, tudo encobrindo. Fora outras práticas criminosas que eram para serem investigadas profundamente do Hunter Biden, que também não estavam no laptop e que isso tudo vem sendo bloqueado pelos departamentos que deveriam investigar. O Trump estão tentando prender por causa de supostos documentos. Não, eram documentos sigilosos que estavam com ele. Não era para estar. Mas o Hunter Biden, com toda a robustez de tantas coisas, tantas evidências, vamos chamar assim, né, evidências de crimes, de coisa pesada, que pode envolver até criança. Ninguém fala nada, né? Tá tudo no laptop. Aí não tem investigação. Imagine se fosse um filho de Trump ou de um outro republicano, né, que não fosse parte do Estado Profundo. Essas são perguntas que devemos fazer. Bom, você pode ver, não é coisa da minha cabeça essa matéria, nem da moça que publicou ali, mas tá no Wall Street Journal. Marinha dos Estados Unidos ouviu o que acreditava ser a implosão do Titã dias atrás. Então eles já sabiam. Microfones subaquáticos projetados para localizar submarinos inimigos detectaram pela primeira vez a tragédia do Titã. Logo no domingo. A matéria, né, ela é paga, mas tem aqui uma outra, que eu não vou ler completamente, ó, tá tudo aqui, mas pra você entender aqui só uma questão, ó. Os sensores operados pelo... Deixa eu dar um zoom aqui pra você acompanhar comigo, ó. Pela a marinha, né, Detectou a implosão do submersivo Titã. Olha, horas antes da guarda costeira americana publicar, né, que eles tinham sumido. Então, horas antes da guarda costeira falar que, olha, o submersível, né, o submarino Titã sumiu. Vou fazer a coletiva aqui. A marinha americana, segundo o Wall Street Journal, já sabia, né. A revelação significa que os... Cinco dias de procuras, então, o dinheiro gasto, a esperança falsa dada para os familiares, para o público, para as pessoas da empresa, etc, né, Foi tudo o quê? Ele fala aqui, ó, fútil, né, vamos dizer assim, tudo errado desde o início. Apenas uma cortina de fumaça. Mentira desde o início. Porque a marinha já sabia. A marinha detectou uma anomalia consistente com uma implosão ou explosão, ó. No sistema acústico, né, dos dados acústicos, pegos, é... Da área onde o Titã sumiu, né. Um... Aqui, ó, um oficial sênior da marinha disse a NPR, esse site aqui, né, a empresa aqui de notícias NPR, num documento escrito, né. Bom, um segundo oficial confirmou para a NPR que eles, sim, registraram esses dados no domingo. Né, esses dados eles chamam acústicos, esse som, né. Então, veja, a administração, lógico, foi informada de Joe Biden, a marinha sabia, mas não fizeram nada. Ficaram nesse teatro todo, dando esperanças falsas, contagem regressiva, né, enquanto o mundo se concentrou naquilo e esqueceu, por exemplo, Hunter Biden e outras coisas que estão acontecendo, como eu vou te mostrar aqui a última notícia, tá. Bomba, não houve buscas nenhumas. James Cameron disse que sabia desde o início que, onde estava o submersível desaparecido. Aqui uma outra informação, ó. James Cameron, que é o diretor lá do filme Titanic e tantos outros filmaços, né. James Cameron comentou as notícias sobre a implosão do submarino Titã e chocou com uma revelação. Afinal, o realizador que ficou conhecido pelo filme Titanic nega que tenham ocorrido buscas pelo submarino. Em primeiro lugar, o cineasta afirma que a Ocean Gate, empresa do Titã, não devia fazer o que estava fazendo. James Cameron recorda que mergulhou 33 vezes até os destroços do Titanic. Contudo, recusou um convite do CEO da Ocean Gate para mergulhar este ano. De fato, não confiava na empresa, mesmo não sabendo que esta não tinha certificado de segurança. Em seguida, fez uma afirmação chocante. Ao contrário do que afirmou as notícias, James Cameron alega que não houve buscas nenhumas pelo Titã. Ele diz aqui, buscas, buscas e mais buscas. Quatro dias de buscas. Estão a procurar em todo lado. O submersível estava exatamente abaixo do local de onde foi recebido o último sinal, diz em primeiro lugar James Cameron. Logo após, nega as notícias de missões de salvamento. Afinal, ele destaca que o primeiro local a investigar é onde foi recebido pela última vez um sinal. Não andam por aí a correr todo o espaço com barcos e aviões à procura. Ele estava exatamente no local onde implodiu e foi ali que encontraram. Olha aí, gente. Aí depois divulgaram. Ah, encontramos aqui os destroços quando acabou o oxigênio, supostamente. Ele destaca, se o primeiro local a procurar é a última posição conhecida e se ele estava ali, não houve buscas nenhuma. O Hove esteve umas três horas na água até o encontrarem. Desse modo, James Cameron alega que já se sabia do fim trágico do Titã desde o dia em que ele desapareceu. Olha aí. Mais uma, né? Por fim, James Cameron lamenta as mortes dos cinco tripulantes do Titã e dá as condolências às famílias dos falecidos. Ao saber ainda que James Cameron acredita que há um significado maior nessa tragédia, o que será? Aliás, traça um paralelismo entre a ambição que conduziu a destruição do Titanic ao que sucedeu ao Titã. Houve avisos que foram ignorados. Estão debaixo do oceano não por causa da natureza do aço e de sua construção, mas por mau comando. Aconteceu tudo outra vez e no mesmo local. Agora há dois destroços, lado a lado e pelas mesmas razões, disse ele. Então, aqui o James Cameron. E qual outra coisa estava acontecendo e vem acontecendo nos Estados Unidos? Bom, o Robinson colocou lá no Duarte da Guerra um grande abraço. colocou no Twitter. Estados Unidos inicia um processo de impeachment contra o presidente Biden. Então, o Biden está sofrendo um processo de impeachment e justamente por causa do envolvimento de sua família, seu filho, com a Burisma, a ucraniana, a empresa ucraniana. Vocês lembram? Isso aí, há muito tempo vem sendo noticiado, mas é passado o pano e ninguém fala nada. Inclusive, lembra da ligação revelada do Biden lá com a Ucrânia? Ameaçando, etc. Lá faz tempo. Gestão Obama. A Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos votou a favor por maioria dos votos, 219 a 208. Artigos de impeachment agora serão enviados aos comitês judiciários e ao Comitê de Segurança Interna. A situação se desenvolverá durante a semana de trabalho. O principal motivo do impeachment foi a descoberta de dados sobre laços corruptos entre Biden e sua família com a empresa ucraniana Burisma. O descumprimento de deveres oficiais e a falta de proteção das fronteiras também são apontados. Então, tradução aqui do tweet do Slat. Né, gente? Então, veja. Tudo isso acontecendo. É só você que me siga lá no Instagram arroba Renato GBBR. Eu postado lá bastante conteúdo sobre a viagem a Israel, tá? Então, tudo isso acontecendo. várias questões prejudiciais ao governo Biden e, de repente, ocorreu esse fato. O mundo se concentrou ali. As notícias, a foco das pessoas. Os outros focos, a possível corrupção da família dele, a possível corrupção do filho dele, os esquemas, etc., o impeachment, ficou em segundo plano, né? Então, ou seja, ficou como uma grande cortina de fumaça. Então, pra que noticiar? Logo em seguida, se deu pra segurar vários dias a informação pra confirmar depois. Enquanto isso, durante vários dias, a imprensa, o mundo, ficou concentrado em noticiar ali a contagem regressiva e as buscas, que agora dizem ser falsas buscas, do submarino Titã. Em confirmando tudo isso, gente, é muita curiosidade, é ou não é? Bom, então essa talvez seja a verdade revelada sobre o submarino Titã. eles sabiam de tudo. Deixe a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo, esquece aí do like que ajuda demais, o pessoal do nosso Facebook, curta, compartilhe o vídeo, siga a página pra não perder os próximos. Combinado, gente? Que Deus abençoe a todos. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.